Uma casa histórica em um terreno de mais de mil metros quadrados no coração do centro de Sapiranga é a nova sede do grupo Repercussão. O espaço foi totalmente revitalizado pelo Repercussão desde março deste ano, alinhando as características originais com áreas de modernidade. Tudo isso para valorizar a história e prestar um trabalho ainda maior de qualidade para os milhares de leitores e internautas que nos acompanham diariamente. Essa mudança também representa o início das comemorações de 10 anos do grupo Repercussão que vai ocorrer em 2023. É um marco para nós ter vindo para esse local, mais espaço, para nós desenvolvermos o trabalho também com mais qualidade. Sem contar o valor histórico dessa casa em si, não só para Sapiranga como para a região. Construída por Walter Bruno Klein, entre os anos de 1959 e 1969, a casa é símbolo de uma bela arquitetura do século passado e ainda mantida de pé nos dias atuais. O filho de Walter, Gastão Klein, voltou ao local de sua infância e conta que motivou o pai a construir a residência que agora abriga o Repercussão. Tudo o que nós estamos vendo aqui foi idealizado pelo meu pai. Desde o planejamento, o projeto, o que ele queria, a ideia dele, a execução, ir atrás de tudo que era necessário, mão de obra e material. E o meu pai, tendo adquirido esse terreno aqui, sempre dizia para nós e para todas as pessoas que perguntavam para ele, mas Walter, por que construir uma casa tão grande? Tu tem necessidade? O pai sempre respondia, não, eu não tenho necessidade de ter essa casa grande para o tamanho da nossa família, era filho único. Mas ele sempre pensava e dizia, eu penso também na cidade, eu quero fazer uma coisa bonita para a cidade que agora está começando a crescer e aparecer. Eu não quero construir uma casa simplesinha, num terreno bem no centro, no coração da cidade. Eu quero fazer uma casa bem bonita, o mais bonito que eu consegui imaginar. Era o sonho do meu pai. A reforma feita pelo repercussão na casa histórica envolveu muitos fatores, como a troca da parte elétrica, a pintura interna e externa, a revitalização do piso da casa e dos gessos na parte superior de todos os ambientes. As dificuldades da época para se conseguir materiais diferenciados eram gigantescas, mas isso não impediu Walter Bruno Klein de construir o espaço aos poucos. Cada detalhe que existe aqui, tudo era difícil. Mão de obra, construtor de Novo Hamburgo, uma gente muito boa, muito interessada, muito caprichosa. O material, o básico, tu encontrava. Mas qualquer coisa, principalmente em função de acabamento, nem pensar por aqui, tinha que ser Porto Alegre. E ir a Porto Alegre na época não era tão fácil como ir hoje. De novo, era uma jornada ir a Porto Alegre, trabalhoso, procurar as coisas, encontrar as coisas como ele queria. Esse gesto era uma pessoa que ele encontrou, que ele ficou sabendo que existia. O homem era um artista. A história do jornal Repercussão é a história também de um sonho meu e do Felipe. Nós temos a formação em jornalismo e nós sempre pensamos em estruturar uma empresa que levasse a boa informação para toda a comunidade do Vale dos Sinos e, tempo depois, também para a comunidade do Vale do Paranhana. Nos dedicamos muito, nos esforçamos muitas horas para que sempre a população tivesse a informação correta e coerente, como a gente sempre faz ao longo da nossa trajetória. Agora, o novo endereço do Repercussão é na Avenida João Correia 1173, quase ao lado da Praça da Bandeira, bem no centro de Sapiranga. Eu, lá do lado de fora, toda vez que eu olhar para casa, eu vou ficar tranquilo, sabendo que ela está sendo preservada, como meu pai sempre queria, e que ela está sendo muito bem usada pelo Grupo Repercussão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto